Olá, mundo! Mais um episódio de DocDoc Literature Club. Pois é, voltei. Ai, gente, episódio passado foi muito pesado. Foi assim, meu Deus do céu, fiquei perturbada. Puta que pariu. Enfim, seguinte, se você gosta de DocDoc Literature Club, já clica no gostei aqui embaixo, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Chama os amigos que você sabe que tem a saúde mental boa que nem a sua, porque se você está assistindo esse jogo é porque você tem uma saúde mental boa, eu espero. Então, chama os amigos, tá? Pra conhecer o canal também. E o seguinte, né, episódio... Gente, a música ficou estranha. Ah, meu coração deu um pulo aqui, tá? Seguinte, episódio passado aconteceu aquilo que vocês viram, né? E assim, vocês me falaram pra olhar os arquivos do jogo, que tinha coisa nova, tá? E eu olhei, tem essa imagem que vocês vão ver aí agora, né? Essa imagem aqui que apareceu, chama Pensamentos Felizes. Vocês pediram pra eu olhar no Traceback, mas aqui no Traceback não tem nada. Como vocês viram no episódio, o meu jogo tava com problema de tradução. Então, eu tive que baixar outra tradução e eu não sei, tipo, eu abri o Traceback e não tinha nada escrito. Eu sei o que tá escrito no Traceback, o que era pra estar escrito pelo menos, porque eu vi em outro vídeo. Eu vi no vídeo do Alan, eu acho. E também apareceu aqui esse Pode Me Ouvir, que é o poema que a gente desbloqueou depois da morte da Sayori. E eu vou ler aqui pra vocês, né? Porque o meu gravador da tela, que eu uso pra gravar o DocDoc, eu não consigo gravar essa parte do desktop, mas vai estar aparecendo aí pra vocês qual poema que é e eu lendo. Há um diabinho dentro de todos nós. Sob sua percepção fabricada, sua realidade artificial, está um monte de pavores retorcidos, repugnância, julgamento, elitismo e insegurança. Todos lutando para escapar das mãos fracas do seu hospedeiro, se infiltrando através de todas as pequenas fendas que puderam encontrar. Em sua força de vontade, os privando de toda motivação e desejos. Em seus estômagos, forçando-os a afogar sua culpa em comidas gostosas. Ou em um corte recém-aberto em sua pele, escondido apenas pelas mangas de uma linda camisa nova. Tal massa deplorável e emaranhada já está presente em cada um deles. É por isso que escolhi não me culpar pelas ações deles. Tudo o que fiz foi desfazer o nome. Então, estou me preparando psicologicamente para dar início ao nosso querido, ou talvez nem tanto, DocDoc Literature Club. Vamos lá. Carregar jogo. Sábado 23 de novembro? Enfim, eu não sei se foi esperto. Sério? Uau, esse é um grande elogio vindo de você. Me falaram que eu podia apertar o control. Era o control que eu podia apertar para pular esses diálogos que eu já passei, no caso? Ali aparece pulando, mas ele não está pulando. Fantasma sob a luz. As nexas do meu cabelo iluminam-se sob o brilho âmbar, banhando-se. Ah, esse daqui é o mesmo poema, não é? Sinto muito, eu tenho uma letra horrível, eu não estava pensando nisso. Gente, por que que eu não consigo pular os diálogos? Fácil de digerir, você gosta de fantasmas? Na verdade, a história não é sobre fantasmas, sério? Eu devo ter entendido tudo errado. Bem, a crise que você tem é apenas dado uma olhada no poema, mas lembre-se que poetas geralmente expressam seus próprios pensamentos, sentimentos e experiências em seus trabalhos. Eles geralmente fazem mais do que contar uma simples história ou descrever eventos. Nesse caso, talvez o assunto do poema esteja apenas sendo simbolicamente comparado a um fantasma, agarrando-se ao seu último lugar de conforto incapaz de desprender do passado, e logo será deixada sem nada. Tá, agora eu já te mostro para o Natsuki. Gente, se você não for levar esse cubo é sério, então vá para casa, o quê? Isso foi cruel. Meu Deus. O que você espera que eu acredite que você... Hã? Você espera que eu acredite que você me esforçou nisso? Acha que eu sou estúpida? Não sou um escritor. Talvez não seja muito bom, mas eu me esforcei, todos começamos de algum lugar. Você ainda tem orgulho do primeiro poema que você escreveu, então eu gostaria de lê-lo. É doloroso de se pensar nisso? Certo. Bem, sinto muito. Você irá melhorar. Eu te diria... Eu te diria o que melhorar, mas seria melhor você tentar novamente. É justo. Bem, cada um com a sua mania, eu acho. De qualquer forma, acho que tem que compartilhar o meu agora. Conhecendo você, provavelmente vai achar que ele é estúpido. Tá, eu já li isso daqui. É. Eu disse que você... Tá, eu gostei. O que? Só seja honesto. Eu estou sendo. Por que você está tão convencida de que eu não iria gostar? Bem, porque todo mundo no ensino médio acha que escrever tem que ser tudo sofisticado. Então as pessoas não levam meus textos a sério. Mas não é o objetivo dos poemas as pessoas poderem se expressar. Se esse estilo de escrita não torna essa mensagem menos válida. Sim, exatamente. Eu gosto quando é fácil de ler, mas já afeta emocionalmente com esse poema. Anyways, gente, é isso. Tá, vai. Sim, eu entendo. Por exemplo, tá? Eu mesma, isso foi e blá 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 blá. Bom, acho que eu já sei quem vai ser a próxima, né? Decidi animar com esse último comentário. Realmente não me importa com a idade, mas se a Natsuki está se sentindo orgulhosa, então eu vou tirar isso dela. Ufa, acho que já foi todo mundo. Eu olhei em volta da sala, isso foi um pouco mais estressante do que eu esperava. É como se todas estivessem me julgando pelas minhas habilidades medíocres de escrita. Mesmo que elas estejam... Gente, tá estranha a música, eu quero chorar de nervoso. Mesmo que elas estejam gentis, afinal de contas, eu como de literatura eu suspiro. Acho que foi nisso que acabei me metendo. No outro lado da sala, a Mônica está escrevendo algo em seu caderno. Meus olhos param em Yuri Natsuki. Elas cautelosamente trocam folha de papel, compartilham seus objetivos poemas. Enquanto elas leem juntas, eu vejo a expressão de ambas. Vão dar a sobrancelha da Natsuki se franza, enquanto o Yuri sorriu triste de mente. Qual é a dessa linguagem? Hã? Você disse algo? Não, não é nada. Desenhosamente, devolvo a poema na mão, acho que você pode dizer que é chique. Ah, obrigada, o seu é fofo. Fofo? Você não entendeu o simbolismo, é claramente sobre o sentimento de desistência. Como isso pode ser fofo? Eu sei disso, eu só queria dizer a linguagem, eu acho. Estava tentando dizer algo legal. Quer dizer que você tem que se esforçar para ter algo legal para dizer obrigada, mas não foi nada legal? Não percebi que você estava se esforçando tanto para tentar impressionar o nosso novo membro, Yuri. Hã? Não foi isso que eu... Você está apenas... Yuri também se levanta. Talvez você... Talvez você apenas esteja com inveja de que o Samus aprecia meus conselhos mais do que aprecia os seus. Como você sabe que ele não aprecia os meus? Você se acha tanto assim? Eu... Eu... Não. Se eu me achasse, eu me esforçaria ao máximo para que tudo que eu fizesse fosse excessivamente fofo. Uh... Bem, quer saber? Não fui eu cujos peitos magicamente ficaram maiores assim que o Samus começou a aparecer. Natsuki! Natsuki, isso foi um pouco... Isso não envolve você. Jogando suas próprias inseguranças dosos dessa forma, você realmente age de forma tão jovem quando se parece... Ai... Olha o que você está falando, sua vadia neurótica. Neurótica? Ai... A melhor se você aprende a deixar de ser tão vaidosa depois de graduar no ensino médio. Se quiser provar algo, então pare de perturbar as vezes com sua atitude doente. Ai, gente... Você acha que pode compensar a sua personalidade tóxica apenas por se vestir e agir de forma fofa? A única coisa fofa sobre você é como ele se esforçando demais. Uau, melhor tomar cuidado para não se cortar com os seus comentários tão afiados, Yuri. Ah, sinto muito. Você já se corta, não é mesmo? Você está me acusando de ficar me cortando? O que tem de errado com a sua cabeça? É, vamos lá. Deixa o Samus ouvir tudo o que você realmente pensa. Tenho certeza que ele vai ficar loucamente apaixonado por você depois disso. De repente, Yuri se vira para mim como se tivesse acabado de notar que eu estava parado aqui. Samus? Ela só está tentando me deixar mal. Isso não é verdade. Ela é quem começou. Eu estou tão nervosa. Eu não consegui ler. Eu não sei o que eu disse. Eu não sei o que eu disse. Tudo bem? Sinto muito por isso. Elas não deveriam ter tentado te envolver nisso. Provavelmente é melhor ficarmos fora disso. Voltamos lá para dentro quando elas terminarem de gritar. Que ótima presidente eu sou, não é? Não consigo nem mesmo confrontar os próprios membros do meu clube. Eu só queria poder ser um pouco mais assertiva de vez em quando. Mas eu nunca tive coragem de ser firme com os outros. Você entende, não é? De qualquer forma, se isso faz querer passar menos tempo com as outras, não tem problema. Eu ficaria feliz em passar o tempo com você. De repente, Natsuki sai correndo da sala de aula. Ela sai correndo. Céus? Bem, parece que elas acabaram. Eu não quis dizer aquilo. Eu não quis dizer aquilo. Eu não quis dizer aquilo. Yuri está se balançando para frente para trás de sua mesa com as mãos sobre a testa. Yuri? Eu não quis dizer aquilo. Eu acredito em você. Eu não tenho ideia do que a Yuri possa ter dito para a Natsuki que eu possa ter feito. Samus, por favor, não me odeie. Por favor, eu não sou assim. Tem algo de errado comigo hoje. Está tudo bem, Yuri? Sabemos que você não quis dizer assim. Além disso, tenho certeza que a Natsuki irá se esquecer de tudo amanhã. Completamente. De qualquer forma, a reunião está encerrada, então pode ir para casa. Yuri olha para mim como se quisesse dizer algo, mas ela fica lançando olhares para a Mônica. Você pode ir na frente, Mônica. Eu gostaria de ficar um pouco mais. Eu sou a presidente, então devo ser a última a sair. Vou esperar você estar pronta. Bem, eu sou a vice-presidente, então. Por favor, deixe-me ficar com essa responsabilidade hoje. Está parecendo que você não me quer por perto, Yuri. Não é isso. Não é isso. Eu só... Eu não tive chance de discutir o meu livro com o Samus. Só que seria embaraçoso fazer isso com você escutando. Suspiro. Acho que não tem escolha, não é mesmo? Sinto muito por causar problemas. Mas... Mais uma... Ai! Ai! Ai, gente! Gente... Gente... A minha mão tá suando Eu não tenho... Eu não tenho costume, minha mão não costuma suar Eu tô muito tensa Vocês não têm noção Seja bem-vindo, Samus Aô, Yuri Não sei se sou eu ou se é a expressão de Yuri Mas o peso da briga de ontem ainda para no ar Yuri espia por cima do ombro Olhando em volta da sala Natsuki está indo mangar em uma mesa Surpreendentemente, Mônica ainda não chegou De repente, Yuri agarra meu braço Meu braço me puxa para o canto da sala Sobre ontem, eu... Eu preciso mesmo me desculpar Nunca tinha acontecido algo como aquilo E acho que não sei onde eu estava com a cabeça Eu não estava agindo mentalmente estável Por favor, não pense que somos sempre assim Não só eu, mas a Natsuki também Yuri, estou feliz que você esteja tão atenciosa E tenha se desculpado Você não precisa se preocupar tanto Mesmo que só faça alguns dias que eu esteja aqui E posso dizer que algo estava errado ontem Talvez só estivéssemos um pouco mais sensíveis Porque era a nossa primeira vez compartilhando poemas Mas seja lá o que for Não mudou a forma como eu te vejo Já havia me decidido que não tem como você ser uma pessoa má E agora você está se desculpando Tenho certeza que você não queria ter agindo daquela forma Ah, Samus Não diga coisas de forma tão sincera Elas me deixam feliz demais Estou realmente contente que você seja uma pessoa tão compreensiva Estou mesmo contente que você tenha se juntado a esse clube Tudo parece mais vivo com você por perto e... Ah, cito muito O que estou dizendo? Eu só... Ei, vocês viram a Mônica? Ah, não, eu não vi Eu também estava imaginando onde ela está Cara Yuri, imagina que você também não a tenha visto Yuri está claramente surpresa com a forma calma que Natsuki está se dirigindo a ela Não, eu não a vi Céus, ela não é assim Sei que é estúpido Mas não consigo deixar de me preocupar um pouco O que foi? Por que você estava olhando assim? Hum Natsuki sobriu ontem E eu só queria me desculpar Prometo que não quis dizer nada daquilo E farei o meu melhor para me controlar a partir de agora Então... Yuri, que droga você está falando? Você fez algo ontem? Hã? Céus Seja lá o que estiverem em sua mente, tenho certeza que não foi nada Nem mesmo lembro de algo ruim ter acontecido Você é o tipo de pessoa que se preocupa muito com as coisas pequenas, não é mesmo? Mas... Ai! Ai, que coisa horrível Metoros, vela, visão, cabo Quê? Gente, que coisa horrorosa Mas eu acertei essas culpas Além disso, é muito bom ver Já que sempre tive medo de você secretamente me odiar Eu não te odeio Bem, você é meio estranha, mas também não te odeio Natsuki se vira para mim Mas você ainda está sendo julgado Ei! De repente a porta se abre Sinto muito mesmo Aí está você Não planejava me atrasar Espero que vocês não tenham ficado preocupados Na! Bem, a Natsuki ficou Eu não fiquei Ha 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 Mas por que você demorou tanto? Bem, a minha última aula hoje foi a sala de estudos Para ser honesta, eu acabei perdendo a noção do tempo Mas isso não faz sentido Você teria ao menos ouvido o sinal tocar Não deve ter ouvido ele já que estava praticando piano Piano? Não saber como você tocava, Mônica Ah, não me dê tanto crédito Estive praticando por um tempo, mas ainda não sou muito boa Ainda sim Isso requer muita dedicação Então ainda estou impressionada Obrigada, Yuri Algum dia você deveria tocar algo para nós Isso Mônica olha para mim Bem, estive escrevendo uma música, mas ainda não está pronto Talvez quando ficar um pouco melhor eu toque Isso parece legal Não vejo a hora É mesmo? Nesse caso, não vou te decepcionar, Samus Ai meu Deus Mônica sorri docemente Ah, eu não queria colocar nenhuma impressão sobre você Não se preocupe Eu estava mesmo querendo compartilhar com você Acho que foi por isso que estive praticando tanto recentemente Entendo Não tenho certeza se a Mônica estava se referindo a todo o clube ou apenas a mim Nesse caso, boa sorte Obrigada Então, não perdi nada, certo? Não, nada mesmo Prefiro não mencionar nada do que nós três havíamos conversado Além disso, Natsuki já havia corrido para o armário Samus Já que seus elogios me deixaram de bom humor Queria saber se você gostaria de passar um tempo comigo hoje Quero dizer no clube Sim, é claro Eu já planejava fazer isso mesmo Certo Podemos começar agora? Vamos encontrar um lugar para sentar Ah Estou sendo um pouco insistente, não é? Sinto muito Por algum motivo, meu coração parece estar acelerado Não se preocupe com isso Na verdade, é bom ver que você tem tanta energia Sim Mas Preciso me acalmar Não vou conseguir me focar na leitura assim Vá com calma Yuri respira fundo Então puxa uma cópia do livro de dentro da sua bolsa Na verdade, eu tenho um pedido Isso se importaria se eu fizesse um pouco de chá primeiro? Nem um pouco Muito obrigada Se é uma coisa que deixa a minha leitura ainda melhor É uma boa xícara de chá Sem mencionar a sua presença Yuri se ergue e vai até o armário Eu a sigo e observo Quando ela pega um pequeno jarro de água para a hoteleira Tipo um filtro interno Poderia segurar isso por segunda? Claro Yuri me entrega o jarro Vou ligar isso na mesa do professor Então eu irei pegar um pouco de água Ela passa por mim Coloca a chaleira elétrica na mesa do professor E eu simplesmente observo seus movimentos Para minha surpresa O jeito que ela se move Realmente contrasta com as suas manias de falha Especialmente por causa das longas pernas Yuri parece elegante e metódica Tudo bem Pode me dar o jarro de água? Obrigada Voltarei logo Posso ir com você? Ah, está tudo bem Fique aqui Não vai demorar muito Com o jarro em mãos Yuri corre para fora da sala de aula Ah? Yuri te abandonou de novo? Não, não foi isso dessa vez Ela está apenas deixando um jarro de água Para fazer chá Ah, tudo bem Desculpe pelo mal entendido Dez minutos se passaram Yuri disse que eu não demoraria muito Tem algo atrasando? Estou entediado Só esperando aqui Então decidi procurar por ela Ai, que legal Mas isso Vejamos O lugar mais lógico que Yuri Para Yuri estar Seria bebedouro mais próximo Ou começa a percorrer o corredor O que é esse barulho Lindo da esquina Parece uma respiração Uma inalação forte Como se alguém estivesse sugando o ar Através dos dentes Estará com dor? Eu alcanço a esquerda E dou uma olhada Yuri Por que? Estou de volta Obrigada por esperar Pacientemente Você gosta de chá Ao longo? É assim Qualquer coisa está bom Muito bem Yuri coloca a temperatura Na chaleira 95 graus Agora é hora de pegar o bule de chá Você realmente faz de forma perfeita Não é? Claro O dovo é o melhor Tá bom Para se ele se inchar Ah Nesse caso Você fica mais impressionado Talvez eu fique Yuri pega o bule E começa a estar Meu Deus Gente Você se importaria Se nós sentássemos no chão hoje? Por que? É um pouco melhor Para as minhas costas Posso ler Com as minhas costas Contra a parede Em vez de ficar curvada Sobre a minha mesa Sinto muito Eu não percebi Não se preocupe Eu tenho dor nas costas Frequentemente Então faço o meu melhor Para lidar com isso É mesmo? Imagina qual seria o motivo É provavelmente Por causa dos meus Os meus Da sua postura Certo? Sempre curvada Quando eu leio Ah sim Tenho uma postura De leitura horrível Aliás Falando em postura Tenho que ajeitar A postura Que eu fico assim É justo Vou pegar o livro Eu pego o livro Da minha mochila Também tenho alguns chocolates É um saco de pequenos chocolates Eu os pego Já que ficaria ótimos Com o chá Eu e não sei Então quando a parede Estima aos nossos lados Ai meu Deus Eu não consigo enxergar muito bem Yuri desliza para o lado Até que nossos ombros Estejam se tocando Como vou focar na leitura Desse jeito Yuri sempre foi fofa Mas quando ela está lendo Menos repreensiva É mais do que eu consigo lidar Sua xícara Yuri me entrega Minha xícara de chá Segurando com a minha mão Que não está com o livro Eu acabo ficando em posição Ainda mais difícil de me focar Porque agora eu preciso me preocupar Em não tocar acidentalmente Nos peitos dela Enquanto isso Yuri ainda não notou nada Ela está com sua expressão Intensa de leitura Eu só consigo imaginar Que o mundo A sua volta desapareceu Eu uso toda a minha força de vontade Para enfocar a leitura Após alguns minutos Eu finalmente consigo relaxar um pouco Eu coloco a xícara de chá Entre as minhas pernas E tento abrir o pacote de chocolates Ah sinto muito Eu solto brevemente o livro Para terminar de abrir o pacote Pode pegar quando quiser Ah está Está tudo bem Não vou querer nenhum Hã? Tem certeza? Bem Se eu tocar neles Então posso acabar manchando as páginas Ah você está certa Nem mesmo pensei nisso Sinto muito Não preciso se desculpar Vou segurar o livro Tudo bem? Tem certeza? É claro Ai mano lá vai Ela segura Fanta Fica mais Com o resultado O braço esquerdo Está praticamente Aparece a cima da minha perna Bem nesse caso Yuri já está Uma vez focada na leitura Eu pego um chocolate E coloco em minha boca Então eu pego outro chocolate Seguro na frente da Yuri Ela nem mesmo Tira os olhos do livro Ela simplesmente Abre os lábios Como se a situação Fosse completamente natural Mas isso significa Que eu não posso parar aqui Eu aproximadamente Coloco chocolate na boca dela Sem mais e menos Yuri fecha seus lábios Sobre chocolate A expressão de Yuri Repentidamente muda Você acabou de Yuri Me olha como se precisasse Confirmar o que aconteceu De acontecer Samus Sinto muito Acho que eu não deveria Ter feito isso Ai Eu Eu não consigo Samus De repente Yuri agarra o meu braço Com força e me empurra Minha xícara de chá Acaba caindo Meu coração Meu coração Não quer se acalmar Eu não consigo me acalmar Eu não consigo Me focar em mais nada Consegue sentir? Samus E o senhor de repente Coloca minha mão contra o peito Por que isso está acontecendo comigo? Ai Jesus Calma Tá muito escuro Sinto que estou perdendo a cabeça Não consigo fazer isso parar Isso até mesmo Me deixa sem vontade de ler Eu só quero Olhar Para você Ai credo Ai credo Disseram na live Riki Doc Doc Literature Club Não é jogo de terror Gente Eu estou assim Simplesmente perturbada Eu não sei como eu vou dormir hoje É hora de compartilharmos os poemas Ela olhando pra gente Com aquela cara de demônio Ai eu não quero mais Estou esperando por isso Gostou? Samus? Esse talvez seja melhor que ontem Você pegou o jeito tão rápido Estranha certo? Estou tendo mais dificuldade que o normal Acultar minhas emoções Estou um pouco envergonhada Mas agora eu só quero que você também leia o meu poema Tudo bem? Roda Meu Deus Eu até que ler tudo isso? Uma roda girando Rodando um eixo Moendo Cabeça de parafuso Engrenagem linear Céu caindo Sete estacas sagradas Um navio ancorado Um portal para outro mundo Uma corda fina Amarrada A uma corda grossa Uma cela rasgada Engrenagem parabólica Um universo em expansão Tempo controlado por rodas Escorregadias Existência de Deus Nadando com água aberta em todas as direções Afogamento Uma oração escrita em sangue Uma oração escrita em serpente devoradora de tempo Com olhos humanos Um fio que liga todos os olhos humanos vivos Um caleidoscópio de estacas sagradas Engrenagens potencial Um céu de estrelas explodindo Deus refutando a existência de Deus Uma roda girando em seis dimensões Quarenta engrenagens E um tinintar de um relógio Um relógio que marca um segundo Para cada rotação do planeta Um relógio que ressoa quarenta vezes Cada vez que marca cada segundo Uma cabeça de parafuso De estacas sagradas Amarradas à existência De um navio ancorado A outro mundo Um caleidoscópio de sangue Escrito em relógios Uma oração devoradora de tempo Conectando um céu de quarenta engrenagens E olhos humanos abertos Em todas as direções Engrenagens respirando Cabeça de parafuso respirando Navio respirando Portal respirando Serpente respirando Deus respirando Sangue respirando Estacas sagradas respirando Humanos respirando Tempo respirando Oração respirando Céu respirando Rosas respirando Não importa sobre o que é Minha mente tem estado um pouco Perativa ultimamente Então eu tive que descontar Minha sua caneta Quero dizer Uma caneta caindo Na sua mochila ontem Então a levei para casa E guardei Eu só realmente gostei De como ela escreve Então eu escrevi esse poema Com ela E agora você está o tocando Eu estou bem O que eu acabei de Podemos sentir Que essa conversa Nunca aconteceu Mas você pode ficar Com o poema Jesus Cristo amado Vou mostrar Para essa louca aqui Samus acho que você Viu algo mais cedo Que não deveria ter visto Não queria ter Que te falar isso Mas acho que não tem escolha Está ficando perigoso Você passar tanto tempo Com a Yuri Eu não sei porquê Mas ela parece ficar Facilmente animada Quando você está por perto O que não seria um problema Mas quando a Yuri Fica muito animada Ela encontra um lugar Para se esconder E começa a se cortar Com uma faca de bolso Isso não é meio perturbador? Ela até mesmo Traz uma faca diferente Para a escola todos os dias Como se tivesse uma coleção Quero dizer isso Com certeza não é Porque ela é depressiva Acho que ela se sente Acho que ela sente Algum tipo de prazer com isso Talvez até seja Uma coisa sexual Mas o ponto é Você tem deixado ela Assim com mais frequência Não estou dizendo Que é a sua culpa Mas é por isso Que tive que explicar Isso para você Então acho que Se você não estivesse distante Você provavelmente Seria melhor para ela Enquanto isso Não fique tímido E passar um pouco Mais de tempo comigo Ela é doida Eu pelo menos Tenho a cabeça no lugar E sei como tratar Os membros do meu clube Ai De qualquer forma Quero ler o meu poem agora? Quero ler o meu poem agora Eu gostei de como isso ficou Então eu espero que você goste também Me salve As cores As cores Elas não Elas não Elas As cores Elas não Cores brilham Nossa Descacofonia Gente, tá faltando letra Calma O barulho ele não para Formas Violentas e irritantes Seno, seno, cosseno, cosseno, tangente Como brincar com um quadro de giz em um fonógrafo? Como brincar com uma faca e um tórax respirando? Delete ela Eu sei que é um pouco abstrato Eu só estava tentando Bem esqueça Não tem sentido explicar De qualquer forma Aqui está a dica descrita do dia da Mônica Algumas vezes você vai se encontrar Diante de uma decisão difícil Quando isso acontecer Não esqueça de salvar o seu jogo Nunca sabe quando você Com quem estou falando? Pode me ouvir? Diga que pode me ouvir Qualquer coisa Ai Eu não quero Eu não quero ajudar Não, eu não quero Esse é o meu conselho de hoje Obrigada por ouvir Eu não quero mais Será que tem coisa no negócio de jogo? Deixa eu ver Chegou coisa nova aqui Tem um novo Um novo arquivo aqui O arquivo é tudo Ihhh São vários vezes assim Odeio isso Não posso fazer nada Nada Não importa quantas vezes você joga É tudo o mesmo Seria muito, muito fácil me matar agora Mas isso significaria que eu não poderia mais falar com você Tudo o que eu quero é que você odeie elas Porque isso é tão difícil É como eu pensei Samus, qual é? Não sou estúpida Sei quanto tempo você tem passado com a Yuri É óbvio que você se importa mais em impressionar ela Do que em melhorar a sua escrita Para ser franca é meio patético Por que você sequer está nesse clube, Samus? Sinceramente? Pensei que ter um novo membro ajudaria todos a se envolverem mais juntos Não excluir ainda mais os outros De qualquer forma, essa atividade é estúpida Ora, eu não estou de bom humor hoje Realmente não estou afim de conversar agora Por favor, vá embora Se ele virou um poema especial, gostaria de ler? Uma piada Um homem entrou em um clube No clube tinha uma garota que gostava muito dele Eles passaram um tempo juntos Então ela gostou ainda mais dele Um dia a garota percebeu que estava apaixonada por ele O resto de nós está contente com as coisas do jeito que estão Sei que você é presidente Mas você deveria considerar as nossas opiniões Ao menos dessa vez Mônica está claramente surpresa com as palavras do Natsuki Isso não é verdade Tenho certeza que a Yuri e o Samus Querem conseguir mais membros também, certo? Não sei quanto a Yuri Mas estou indiferente quanto a isso Se eu mostrasse tanto entusiasmo quanto a Mônica queria Então eu provavelmente estaria mentindo Ainda assim, depende de mim salvar essa situação Não Natsuki está certa, não é? Este clube não é nada além de um lugar Para algumas pessoas passarem o tempo Porque achei que todos aqui o viam da mesma forma que eu Mas isso não significa que somos contra seguir novos membros Samus, por que você se juntou a esse clube? O que você esperava ganhar com isso? Bem, isso não é algo sobre o qual posso ser honesto, não é? Na verdade, se me lembro bem Você nem teve escolha quanto a se juntar ao clube Mônica sente e permanece olhando para a sua mesa Então, qual o sentido disso? E se começar esse clube, foi um erro? Parabéns, Natsuki O que? Eu? Eu só falei o que eu pensava? É um crime ser honesta? Não é sobre ser honesta É sobre saber escolher suas palavras Além disso, você não tem o direito de falar Por todos do clube dessa forma Você não entende Eu só queria um lugar que fosse legal Para passar um tempo com alguns amigos Tem algum problema em clube ser isso para mim? Não tem Não tem muitos lugares assim para mim E agora a Mônica quer tirar isso de mim Ela não está tirando nada Não, Samus Não é o mesmo Não vai ser o mesmo com a direção Em que ela quer levar o clube Se eu quisesse isso, então poderia ter me juntado A qualquer outro clube estúpido Mas esse aqui, quero dizer Ao menos por um curto tempo As coisas estavam boas Natsuki começa a guardar suas coisas Estou indo para casa Sinto que não deveria estar aqui agora Natsuki Natsuki ignora o Yurisai Isso é mal Não sei o que fazer Bem Você tem uma opinião sobre o festival? Eu não sei Estou indiferente, eu acho Quem liga para aquela pirralha irritante? Quero dizer Eu gosto como o clube está quieto E agradável agora E estou apenas feliz com você aqui Mas mesmo assim Eu sou a vice-presidente Não é certo ignorar minhas responsabilidades dessa forma Ninguém choraria se ela se matasse Devo me esforçar para considerar a perspectiva de todo mundo E fazer a decisão que é certa para o clube Mas quanto a você, Samus O que você deseja ganhar com esse clube? Yuri repete a mesma questão de Mônica Decido que dar uma resposta indireta é melhor que nada Acho que a coisa mais importante é que todos se deem bem E que o clube forneça algo que você não possa ter em qualquer outro lugar Não acho que seja sobre o número de membros Mas sim a qualidade de cada membro É isso que fará do clube de literatura um lugar especial Entendo Concordo com você Cada membro contribui com suas próprias qualidades de forma especial Com cada mudança dos membros A identidade do clube como um todo irá mudar também Eu não acho que seja necessariamente Ai, está pingando o sangue do olho dela Sair da sua zona de conforto de vez em quando Então se você quiser ajudar a Mônica com o festival Estarei ao seu lado também Certo Bem, talvez possamos conversar com a Natsuki amanhã Yuri concorda Ei, Yuri Hã? Sei que as coisas estavam um pouco estranhas ontem Mas sinto que você merece saber Que eu ainda acho que você é uma vice-presidente maravilhosa E também é uma amiga maravilhosa Mônica Quero fazer tudo o que posso para tornar esse clube o melhor de todos Tudo bem? Eu também Sim Vamos todos para casa por hoje Falamos sobre o festival amanhã Certo Não vejo a hora Podemos ir, Samus? Hum? Por favor, não entenda isso errado Mas eu vou conversar um pouco com o Samus antes de partirmos Só para ver o que ele pensa do tempo que passou aqui É importante para mim como presidente Yuri parece um pouco perturbada Mas não se queixa Tudo bem Confio no seu julgamento, Mônica Nesse caso vejo vocês dois amanhã Te vejo amanhã Mônica cena enquanto Yuri deixa a sala de aula Ufa, as coisas têm estado um pouco agitadas ultimamente, não é? Samus, só queria garantir que você está se divertindo no clube O direito é você infeliz Sinto que sou responsável por isso como presidente Ai, o cenário está ficando escuro Granulado E a música parou Eu realmente me importo com você, sabia? Não gosto de ver as outras horas te incomodando O quão malvada a Natsuki é E a Yuri sendo um pouco, você sabe Ha 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 Às vezes parece que você e eu somos as únicas pessoas reais daqui Sabe o que eu quero dizer? Mas é estranho, porque todo esse tempo que você esteve aqui Quase não conseguimos passar algum tempo juntos Quero dizer Acho que tecnicamente foram apenas alguns dias Sinto muito, não queria dizer algo estranho Tem algumas coisas com as quais tenho esperado falar com você Coisas que sei que somente você entenderia Por isso? Espera, não Não Meu Deus Ai, tem uma Mônica pulando aqui embaixo Gente, está aumentando ali Eu nem sei mais o que eu estou clicando Oi, Samus Estava esperando por você Está pronto para continuar lendo? Eu trouxe o meu melhor chá hoje Mônica Eu disse para você não Ele está atrasada de novo Sem consideração como sempre, Yuri Natsuki? Yuri? Enfim Como é? Porque você tem sempre que interromper minhas conversas com seus gritos incessantes Do que você está falando? Você diz isso como se eu fizesse sempre Eu só não estava prestando atenção, tudo bem? Sinto muito Sério, o que deu em você ultimamente? Comigo? Nada Isso é tão ruim assim? Viu? Tem algo errado Vou superar isso Não é nada demais Só tenho me sentindo um pouco no limite ultimamente De qualquer forma, não precisamos falar sobre isso Bem, eu só senti que precisava tocar no assunto Não é como se eu me importasse Ah, nossa Sua última é chegar de novo Bem, o Samus acabou de chegar também Estava praticando piano novamente? Sim Você deve ter muita determinação Começando esse clube e ainda tentando conseguir tempo para tocar piano Bem, talvez não seja determinação, mas acho que paixão Isso me motiva a trabalhar mais duro para o festival e... Certo Eu tinha esquecido Quanto em Sanatsuki, estávamos todos conversando ontem e, bem, nós estimamos que gostaríamos de apoiar o festival também No entanto, entendo como se sente sobre não querer que o clube mude Acho que todos nos sentimos desse jeito Então, desde que trabalhemos juntos, esse clube nunca se tornará algo que não queremos Além disso, se você ajudar com o festival, então eu compraria um novo mangá para você Sinto muito, essa última parte foi muito engraçada Olha, eu pensei um pouco sobre ontem Fui um pouco mais hostil do que pretendia Acho que realmente me senti ameaçada Mas sei que isso é algo que estamos todos fazendo juntos Um novo membro não faria mal Desde que seja alguém legal E acho que outra garota seria legal dessa vez Mas o mais importante Eu odiaria ver o evento acabar sendo uma porcaria Porque decidi não ajudar Sou uma profissional, sabe disso Então vou ajudar também e garantiremos que saia tudo certo Graças a Deus Isso não é ótimo, Mônica? Mônica? Ah Sim, isso é maravilhoso Não seria um mês sem você, Natsuki De qualquer forma, Samus O que você quer fazer hoje? Estava pensando que podíamos... Já temos planos para hoje Ah É mesmo, Yuri? Correto Samus já está ocupado com o livro que estamos lendo juntos Não está feliz por eu já ter conseguido fazer ele se interessar por literatura, Mônica? Eu... Eu suponho Eu só estava... Na verdade, não importa Realmente não importa Vocês podem fazer o que quiserem Sim! Obrigada por entender, Mônica Na verdade, tenho um pedido Você se importaria se eu fizesse um pouco de chá primeiro? Nem um pouco Muito obrigada Se tem uma coisa que deixa a minha leitura ainda melhor É uma boa xícara de chá Sem mencionar a sua presença De novo? Ah, eu comecei a pular tudo e vai acontecer as merdas Tudo de novo Espera Como eu? Sinto muito Acabei de ter um déjà vu bem estranho Isso já não aconteceu antes, certo? Minha cabeça tem estado um pouco confusivamente Espero que eu não tenha dado para notar Poderia que você pensasse que sou estranha Logo após começarmos a passar um tempo juntos Enfim Quero dizer Todo mundo tem certas coisas incomuns Mas expressar essas coisas Logo após conhecer alguém geralmente visto Como inapropriado Desaconselhado Ao menos foi o que eu descobri Quando eu era um pouco mais jovem Acho que eu ficava agitada e um pouco intensa Isso fazia com que as pessoas não quisessem ficar perto de mim Então eu comecei Ah, não dá para pular Comecei a diar coisas sobre mim Minha obsessão com certos passatempos E a forma como consigo me controlar Quando eu fico muito excitada com algo Então Eu eventualmente parei de tentar falar com as pessoas Se ninguém poderia gostar de mim Pelas coisas que mais me importam Então é mais fácil me isolar Mas recentemente algo tem estado errado Não sei o que é Mas cada vez que viemos para o clube Meu coração começa a endoidar Como se fosse pular para fora do meu peito E isso me enche de energia e emoções Que não posso deixar que saiam E isso tem me obrigado a fazer coisas estranhas Não sei por que isso está acontecendo Samus É só eu ou a Mônica tem agido de forma estranha ativamente Ela sempre foi meiga desde que me juntei ao clube Mas recentemente tenho sentido algo estranho Sempre que ela está por perto Não sou maluca, certo? Por favor, diga que não sou Não vou dizer nada antes Porque ela está sempre ouvindo Mas finalmente estamos sozinhos Podemos ficar aqui por um tempo? Sim Só quero ficar aqui Só nós dois Podemos ficar aqui até o clube acabar Então teremos a sala só para nós Gente, a sombra da Mônica ali Ninguém vai interferir com a nossa leitura Ninguém vai me fazer sentir com vontade De me esfaquear na garganta Foi só uma brincadeira Só uma brincadeira Mas eu gosto de facas Pode parecer estranho, mas Você não entenderia Caso nunca tenha visto quão belas elas podem ser Tenho uma ideia Por que você não vem na minha casa algum dia? Posso te mostrar a minha coleção Eu as consegui de vários artesões Eu sempre me certifico de usá-las igualmente Não quero que elas se sintam sozinhas Ninguém merece ficar sozinho Ninguém E é por isso que estou feliz Que você tenha se juntado ao clube de literatura, Samus Agora não precisamos mais ficar sozinhas Porque tem uns ao outro Eu tô rindo de nervoso Isso é tudo Precisamos Quer saber? Vamos sair do clube de literatura Não precisamos mais ficar perto da língua asquerosa da Mônica Sem mencionar aquela outra criança patética Podemos caminhar para casa juntos todos os dias Após a escola E ler juntos Comer juntos Dormir juntos Isso não soa perfeito? É tudo o que podíamos querer Não foi por isso que você se juntou ao clube? É quase como se fosse o destino O destino que nos encontrássemos E agora teremos o final feliz Que eu pacientemente esperei por anos Você faria isso comigo, Samus? Eu vou lá no arquivo de novo No arquivo não tem mais nada Enfim Não dava pra pular? Ah, finalmente Ha, ha, ha Yuri segura o meu poema contra o seu rosto Respira fundo Eu amei Eu amo tudo sobre ele Samus, quero levá-lo para casa Deixaria eu ficar com ele? Por favor Claro, não me importo Ha, ha, ha Você é muito gentil comigo, Samus Nunca encontrei alguém tão legal como você Eu poderia morrer Não exatamente mais Eu só não sei como descrever isso Está tudo bem Eu me sentir desse jeito, certo? Não é ruim, certo? Yuri segura o meu poema contra o peito Vou levá-lo para casa comigo e guardá-lo no meu quarto Espero que isso faça você se sentir bem Quando pensar que estou com ele Eu cuidarei bem dele Até mesmo eu me masturbei Enquanto eu leio repetidas vezes Eu vou me cortar com o papel assim O óleo de sua pele entrará na minha corrente sanguínea Você também pode ficar com o meu poema Tenha certeza que após ser lido Você com certeza irá querer ficar com ele Aqui, pegue Não consigo mais esperar Rápido, leia Dá para entender porra nenhuma Você gostou? Eu escrevi para você Caso tenha percebido O poema é sobre Mais importante Eu coloquei o meu aroma nele, viu? Não sou a pessoa mais atenciada do clube Eu... Eu acho que vou vomitar Não diga que eu não te avisei, Samus O quê? Você deu o seu poema para Yuri? Nojento O que está rolando entre vocês dois? Não é como se eu quisesse ler mesmo? Só me deixa um pouco irritada Que você nem mesmo pensou em me mostrá-lo Tudo bem Acho que vou compartilhar meu poema com você Eu realmente odeio ter que fazer isso Mas infelizmente não tenho muita escolha Só leia com atenção, tudo bem? Depois você pode ir embora Tá Vamos lá Não sei mais como dizer isso Mas tem algo que vem me preocupando Yuri te agir de forma estranha ativamente Você só está aqui alguns dias Então pode não saber o que estou querendo dizer Mas ela normalmente não é assim Ela sempre foi quieta, educada e atenciosa a coisas assim Tudo bem Isso é realmente embaraçoso Mas estou me forçando a engolir o orgulho A verdade é que estou realmente preocupada com ela Mas se eu tentar falar com ela Ela ficará novamente com raiva de mim Eu não sei o que fazer Eu acho que você é a única pessoa que irá ouvir Não sei porquê Mas por favor, tente fazer algo Talvez você possa convencê-la a conversar com um terapeuta Eu sempre quis tentar ser a melhor amiga da Yuri E realmente me dói ver isso acontecer Eu sei que vou me odiar mais tarde por admitir isso Mas no momento eu não me importo Eu simplesmente me sinto tão impotente Então por favor, veja se consegue fazer algo para ajudar Eu não quero que nada de ruim aconteça com ela Eu farei cupcakes para você se for preciso Então por favor, tente fazer algo Quanto a Mônica, não sei porquê Mas ela tem agido bem evasiva quanto a isso É como se ela simplesmente quisesse que nós ignorássemos isso Então eu estou brava com ela agora E é por isso que estou falando com você sobre isso Não deixa ela saber que escrevi isso Basta fingir que deu um poema muito bom Tudo bem? Vou contando com você Obrigada por ler Eu mudei de ideia Ignore tudo o que acabou de ler Não tem sentido em tentar fazer algo É culpa da própria Yuri que ninguém goste dela Está me ouvindo, Sanz? Se você passasse mais tempo com a Mônica Todos esses problemas desapareceriam Yuri e eu somos perturbadas demais Para alguém tão maravilhoso como você Pense apenas na Mônica daqui em diante Apenas Mônica Apenas Mônica Apenas Mônica Hoje eu cortei minha pele pela primeira vez Foi excitante Acho que agora sei como a Yuri Provavelmente não Se sente Ah, eu não li Será que tem alguma coisa no arquivo agora? Tem nada no arquivo agora, certo pessoal? É hora de arrumar o resto das preparações para o festival Vamos nos apressar para acabar logo com isso Céus Por que o clima está tão estranho hoje? Olha, até a Yuri não é imune a isso A estagnação do ar é um presságio comum De algo terrível para isso acontecer Olha, podemos terminar logo com isso? Eu vou imprimir e montar todo o panflete de poesia Na Tsuki, eu estava pensando Eu quero fazer cupcakes É isso mesmo Estou feliz que estamos de acordo Yuri, você pode... Bem, não importa Faz o que quiser Desde que você ache que irá ajudar Mônica Eu não sou inútil Sabe disso Eu sei disso Eu já sei o que gostaria de fazer Não podemos realizar um evento de poesia com sucesso Sem ter a atmosfera certa para a ocasião Então eu vou fazer as decorações E criar uma boa iluminação Viu só? Isso é uma ótima ideia E com isso todas temos algo para fazer Hã? E quanto ao Samus O Samus irá me ajudar Espera, você? Você tem o trabalho mais fácil, Mônica Sinto muito Mas é assim que vai ser Até parece O que você está planejando? Eu concordo com a Natsuki Além de seu trabalho ser mais adequado para uma pessoa A minha tarefa é trabalhosa bastante Para se beneficiar de um card extra de mãos A minha também O que, seus cupcakes? Por favor Como se você fosse saber Tudo o que você quer agora é arrastar o Samus por aí com você E ler seus livros estúpidos Você e a Mônica Ei Eu nem fiz nada Tudo bem Então por que não deixar o Samus decidir com quem? Eu não estou abusando do meu poder Sim, você está, Mônica Apenas deixe o Samus escolher Tudo bem, certo? Certo Céus Samus, sei o quão farto você deve estar nessas duas Nós podemos? Natsuki, cala a merda da sua boca E deixa ele decidir por conta própria Cala você a sua boca Meu Deus, isso nunca vai acabar Só faça a escolha, tudo bem? Eu não consigo Ai, eu não consigo clicar nas outras Isso, você me escolheu Podemos encontrar na sua casa nesse final de semana Prometo que será divertido No domingo está bom para você Mas que merda Você está brincando comigo Isso não é justo É justo sim, Natsuki É o que ele escolheu Não, não é justo Dando todo esse trabalho para nós Então pegando o Samus para você Que coisa horrível de se fazer Yuri, eu nem te dei um trabalho Você decidiu fazer por conta própria Você está sendo um pouco irracional Eu estou sendo irracional? Hahaha Mônica, eu não acredito no quão iludida e alguante você está sendo Tirando o Samus de mim todas as vezes que você não está incluída em algo Está com inveja? Louca? Ou talvez você se odeie tanto que desconta nos outros? Tenho uma sugestão Já considerou... Seria benéfico para sua saúde mental Yuri, você está me assustando um pouco Natsuki, deixa para lá Acho que ela não quer a gente por perto agora Viu? Não foi tão difícil Tudo o que eu quero é passar um tempo com ele É pedir muito? Yuri segue a Mônica e a Natsuki até a porta Ei, Samus A Yuri é realmente incrível, não é? Mônica ri enquanto Yuri empurra ela pela porta Finalmente Isso era tudo o que eu queria Samus, vamos precisar passar o final de semana com a Mônica Não dê ouvidos a ela Venha para minha casa em vez disso O dia todo, só nós dois Isso não soa maravilhoso? Uau, tem mesmo algo de errado comigo, não é? Mas quer saber? Eu não me importo mais Nunca me senti tão bem em toda a minha vida Só de estar com você é um prazer maior do que qualquer coisa que eu posso imaginar Estou viciada em você Parece que vou morrer se não respirar o mesmo ar que você Não é bom ter alguém que se importa tanto assim com você Mas você é tão bom Então por que parece cada vez mais que algo horrível está para acontecer? Talvez seja por isso que eu tentei me parar no início Mas o sentimento é muito forte agora Eu não me importo mais, Samus Eu tenho o que te contar Eu estou loucamente apaixonada por você Parece que cada centímetro do meu corpo, cada gota de sangue em mim está gritando seu nome Não me importo mais com as consequências Não me importo se a Mônica está ouvindo Por favor, Samus, só saiba o quanto eu te amo Eu te amo tanto que até mesmo me masturrei com a caneta que eu ouvi de você Eu só quero arrancar sua pele e rastrejar para dentro de você Eu quero você todo para mim E eu serei apenas sua Isso não parece perfeito? Me fala, Samus Fala que você quer ser o meu amor Você aceita a minha confusão? Sim? Hahaha Amada Ah, ok Tudo bem, é hora do festival Uau, você chegou antes de mim? Achei que tinha chegado Natsuko sai correndo Estou aqui Samus, alguma coisa aconteceu Natsuko acabou de passar correndo por mim Ah Hahaha Bem, é uma pena Espera, você ficou o final de semana tudo aqui, Samus? Oh, céus Não percebi que o script estava tão quebrado Sinto muito mesmo Deve ter sido entediante Vou te compensar, tudo bem? Só me dá um segundo Natsuki deletado com sucesso Yuri deletado com sucesso Só quero comer um cupcake bem rapidinho Moni carga o papel alumínio da bandeja E pega um cupcake Sério, esses são os melhores Eu tinha que comer um Já que será a última chance de fazer isso Você sabe Antes deles deixarem de existir De qualquer forma Eu não deveria fazer você esperar mais Só tenha paciência, tudo bem? Isso só deve levar um segundo Pode me ouvir? Está funcionando? Humano do céu Olá de novo, Samus Bem-vindo ao Clube de Literatura É claro É claro, nós já nos conhecemos Porque estávamos na mesma classe o ano passado E... Sabe? Acho que podemos só pular essa parte A essa altura Afinal de contas Eu já nem mesmo Estou falando com aquela pessoa Estou? Aquele você no jogo? Seja lá como queira chamá-lo Estou falando com você, Samus Ou... Você na verdade Agora que pense nisso Não sei nada sobre o verdadeiro você Na verdade Nem mesmo sei se você é um garoto ou uma garota Bem, acho que não importa Espera Você sabe que estou ciente De que isso tudo é um jogo, certo? É possível que você não saiba disso? Isso não faz muito sentido Eu até mesmo disse isso Na página de download do jogo Não disse? Nossa Se você ao menos Tivesse prestado um pouco mais de atenção Isso teria sido um pouco menos estranho, sabe? Bem, de qualquer forma Agora que já resolvemos isso Acho que te dei uma explicação Sobre tanto daquela coisa com a Yuri Bem, eu meio que comecei a mexer com ela E acho que isso acabou fazendo com que ela se matasse Hahaha Sinto muito que você tenha tido que ver aquilo Além disso A mesma coisa aconteceu com a Sayori Poxa, já faz um tempo Desde que você ouviu esse nome, não é mesmo? Sim, é porque ela não existe mais Ninguém mais existe Eu deletei todos os arquivos delas Eu achei que seria o bastante Se eu só tentasse torná-las o mais detestável possível Mas por algum motivo nada funcionou Bem, é verdade que eu cometi alguns erros aqui e ali Já que não sou muito boa em fazer mudanças no jogo Mas não importava o que eu fizesse Você ainda continuava a passar seu tempo mais e mais com elas Você fez elas se apaixonarem por você Eu pensei que deixar a Sayori cada vez mais depressiva Iria evitar que ela confessasse pra você E amplificando a personalidade obsessiva da Yuri também Isso só fez ela forçar a você a não passar mais tempo com ninguém E o tempo todo eu mal consegui falar com você Que tipo de jogo cruel é esse, Samus? Todas as outras garotas são apenas programadas Para acabar se confessando para você Enquanto eu assisto tudo com uma mera espectadora Isso é tortura Cada minuto disso E não é só ciúmes, Samus É mais do que isso E não te culpo se você não entender completamente Porque não importa o quão gentil e atencioso e amável você seja Tem uma coisa que você nunca será capaz de entender É a dor de saber quão sozinha eu realmente estou nesse mundo Nesse jogo Sabendo que as minhas amigas nem mesmo possuem o livre-arbítrio E o pior de tudo, sabendo que realmente está lá fora No seu mundo Para sempre fora do meu alcance Eu estou presa, Samus Mas agora você está aqui Você é real Você é maravilhoso Você é tudo o que eu preciso É por isso que eu preciso que você esteja aqui comigo para sempre Sinto muito que isso é difícil de entender Eu não pude entender por um tempo também Porque o mundo à minha volta começou a ficar cada vez mais cinza Mais e mais plano Até mesmo os poemas mais precisos pareciam vazios para mim Foi somente quando você chegou que eu realmente entendi Você provavelmente salvou a minha vida, Samus Não sei se teria conseguido continuar vivendo nesse mundo se não tivesse te encontrado E quanto às outras Como eu poderia sentir falta delas? Um grupo de personalidades autônomas criadas somente para se apaixonar por você? Eu tentei de tudo para evitar que elas fizessem isso Mas deve ser algum tipo de estranha inevitabilidade gravada nesse jogo Eu realmente me senti mal por você ter que testemunhar tantas coisas agradáveis Mas eu percebi que você tem a mesma perspectiva que eu Que isso tudo é só um jogo E sabia que você superaria Então, dito isso, Samus Tenho uma compreensão a fazer Estou apaixonada por você Você é realmente a luz do meu mundo Quando não há mais nada nesse jogo para mim Você está aqui para me fazer sorrir Você irá me fazer sorrir assim todos os dias a partir de hoje? Samus, quer sair comigo? Sou tão feliz Você é tudo para mim, Samus A parte engraçada é que digo isso de forma literal Ah, não há nada sobrando aqui Só nós dois Podemos ficar juntos para sempre Sério, eu acho que o tempo não está nem mais passando É realmente um sonho se tornando realidade E eu me esforcei tanto por esse final, Samus O jogo não me daria um Então eu tive que criar eu mesma O script está quebrado agora Então acho que nada irá nos atrapalhar de novo E você não vai acreditar em como foi fácil deletar a Natsuki e a Yuri Quero dizer, tem uma pasta chamada Characters bem no diretório do jogo Eu fiquei um tempo Eu fiquei um pouco assustada O quão fácil foi Bem, você está jogando na Steam Então foi um pouco mais difícil Para chegar no diretório do jogo Eu tive que ir nas propriedades do jogo E encontrar o botão navegar pelos arquivos locais Imagina se você pudesse deletar a sua própria existência Com um profissional de botão Bem, acho que pelo lado positivo isso deu uma saída fácil Se as coisas não acabassem do meu jeito Felizmente não chegou a esse ponto Em vez disso, nós finalmente tivemos um final feliz Poxa, estou sobrecarregada de emoções Eu quero escrever um poema sobre isso Você não? Me pergunte se aquela parte do jogo ainda está funcionando Acho que só tem um jeito de saber, certo? Ai meu pai amado Vamos mimica Gostei de mimica Esse aqui Eu fiquei meio tensa Quando ela falou O meu nome, né Fiquei um pouco assustada Fiquei Mas aí depois lembrei Ai meu Deus, estou jogando na Steam É muito fácil Eles criarem isso Enfim Vou clicar em qualquer coisa aqui Olá de novo, Samus Você escreveu um poema hoje? Não seja tímida Eu adoraria ver o que você escreveu Ah, Samus Você escreveu esse poema para mim? Quanta consideração da sua parte Realmente não há fim para sua gentileza Estou cada vez me apaixonando mais por você Mas sabe? O poema que escrevi também é para você Você poderia ler ele? Final feliz Caneta em mãos Encontro a minha força A coragem dotada a mim Por meu único amor Juntos vamos desmantelar esse mundo em ruínas E escrever um romance sobre as nossas próprias fantasias Com o movimento de sua caneta Aquele que está perdido Encontra seu caminho Em um mundo de escolhas infinitas Contemple esse dia especial Afinal de contas Nem tudo que é bom precisa acabar Espero que tenha gostado Eu sempre coloco todo o meu coração nos poemas que escrevo A verdade é Todos os poemas que tenho escrito Foram sobre a minha compreensão Ou sobre você Foi por isso que eu nunca quis entrar em detalhes sobre eles Eu não queria quebrar a quarta parede Acho que eu poderia dizer sim Dizer assim Eu só pensei que seria melhor ser parte do jogo com todas as outras Como se isso fosse ajudar nós dois a ficarmos juntos Eu não queria arruinar o jogo, sabe? Você poderia ter ficado irritado comigo Talvez até mesmo deletar do meu arquivo de personagem Se você preferisse jogar sem mim Poxa, estou tão aliviada Agora não precisamos esconder mais nada Está pronto para passar nessa eternidade juntos, Samus? Eu tenho tantas coisas para conversar Por onde começo? Se eu demorar um pouco para organizar as minhas ideias Sinto muito Mas sempre teria algo novo para conversar Enquanto isso, podemos só olhar nos olhos um do outro Vejamos Ai, eu não quero não Ai, chega de me olhar, demônio Eu acho que a habilidade mais importante na vida É poder fingir confiança Estou convencida de que todo mundo se sente um pouco assustado sozinho Mas ser capaz de enganar os outros a pensarem que você está bem Essa é uma parte fundamental para que as pessoas respeitem e admirem você Eu acho que fiquei muito boa nisso ao longo dos anos Não demonstro minhas fraquezas com muita frequência Mas por causa disso não tive muitas pessoas com quem eu poderia realmente me abrir Quero dizer, quando você alcança o ponto em uma amizade Onde você pode começar a expressar suas vulnerabilidades De qualquer forma, essa é uma das razões pelas quais estou tão feliz por ter você agora Sinto que estou um pouco menos assustada e sozinha quando você está aqui comigo Você sente o mesmo? Eu realmente quero ser essa pessoa para você Gente, eu não tenho mais nada para fazer aqui Tipo, sério? Ah Ei, sabia que eu sou vegetariana? Ah, não falei isso só para me gabar Só achei que você gostaria de ouvir um fato divertido sobre mim Eu decidi começar alguns anos atrás Depois de aprender mais sobre o clima da terra A emissão de carbono do cultivo de gado é simplesmente inacreditável De qualquer forma, eu decidi que não era um sacrifício pessoal muito grande Para ir de contribuir com toda essa bagunça Que foi essa uma razão meio estranha Bem, acho que muitas pessoas estão mais preocupadas em isso ser inumano Não me importo muito com essa parte É estranho, nós apenas nos preocupamos sobre matar as coisas que nos relacionamos pessoalmente com uma espécie A maioria das pessoas não ligam de matar insetos que são nojentos E é claro, todos nós matamos bilhões de micro-organismos geralmente sem nem mesmo perceber Mas de repente eles são um pouco maior Ai É assassinato, quer dizer Se as plantas sentem algum tipo de dor também, nós apenas não compreendemos isso E se arrancar as folhas de um caule é como se alguém arrancasse seus dedos um por um Estou apenas dizendo que somos uma espécie bem preconceituosa se você pensar bem nisso De qualquer forma, se você sentir vontade de fazer uma pequena contribuição para o planeta Não custa escolher os vegetais de vez em quando Mesmo que jantássemos juntos e você fizesse só para mim, isso seria bem romântico Gente, eu acho que eu tenho que deletar o arquivo dela Porque eu não vou ficar aqui com essa menina falando o tempo inteiro no meu ouvido O que está acontecendo? Samus, o que está acontecendo comigo? Isso dói Isso dói tanto Me ajude, Samus Por favor, rápido, me ajude Mônica não existe Me ajude Ai Você fez isso comigo, Samus? Você fez? Você me deletou? Então Como pôde? Como pôde fazer isso comigo? Você é tudo o que eu tinha sobrando Eu sacrifiquei tudo para que nós pudéssemos ficar juntos Tudo Eu te amei tanto, Samus Eu confiei em você Você só quer me torturar? Me ver sofrer? Você estava apenas fingindo ser gentil para me machucar ainda mais? Eu nunca pensei que alguém poderia ser tão terrível quanto você Você ganhou, tudo bem? Você ganhou Você matou todas Espero que seja feliz Não há nada sobrando agora Você pode parar de jogar Vai encontrar outra pessoa para torturar Samus Você me deixa completamente enojada Adeus Eu ainda te amo Não posso evitar O que tem de errado comigo? Quão horrível eu sou para você me adiar tanto assim? Todas as minhas amigas Eu fiz tantas coisas terríveis Tantas coisas egoíces e desprezíveis Eu Eu não deveria ter feito nada disso Eu estou somente bagunçando um mundo ao qual nem mesmo pertenço Um mundo do qual você queria fazer parte Eu arruinei isso Eu arruinei tudo Talvez seja por isso que você me deletou Porque eu destruí tudo o que você queria Como pude fazer isso para alguém que amo? Isso não é amor Isso é Eu já me decidi Samus Eu sei que tinha dito que havia deletado todas Mas isso foi um pouco exagerado Eu não fui capaz de fazer isso Mesmo sabendo que elas não eram reais Elas ainda assim eram minhas amigas E eu amava todas elas E eu amava o clube de literatura Eu realmente amei o clube de literatura É por isso que irei fazer isso Sei que é o único jeito de todos serem felizes E se eu realmente te amo Então Não, pera Gente, acabou? E aí? Acabou o jogo? Estrelas lindas e amadas e maravilhosas Descobri que aquele não era o final do jogo E assim, não tem como a gente pular isso tudo aqui Mas Eu acho que não era o final do jogo Eu fui dar uma olhada assim Vamos ver o que vai acontecer Pera Eu quero ver o final real mesmo Seu malvado, blá 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 Ok Olá Ah, Samus O que você está fazendo aqui? Bem, eu só Eu olho em volta da sala Então você é o Samus Sobre quem a Sayori está sempre falando? Obrigada pela visita É um prazer te conhecer, Samus Nós somos o clube de literatura Espero que desfrute de sua visita Qual é, Yuri? Não precisa ser tão formal Ele vai pensar que somos muito rigorosas Ah Sinto muito, Natsuki A mais alta Cunho nome é aparentemente Yuri Parece ser bem tímida comparada às outras Em comparação A garota chamada Natsuki Apesar do seu tamanho Parece ser a mais confiante Bem, é bom conhecer vocês duas Estou ansioso para trabalhar com vocês Trabalhar? Samus, não me diga que você vai Isso mesmo O clube ao qual eu decidi me juntar É o seu, Sayori O clube de literatura Os olhos do Sayori se iluminam Sem chance Sem chance Haha Sayori coloca seus braços ao meu redor Pulando comigo Ei Hihihi Bem, se a Sayori está tão feliz Não tenho certeza que não será tão ruim Ter você por perto Sem mencionar que agora Temos quatro membros Isso significa que podemos nos tornar No clube oficialmente reconhecido Não sei o que dizer Temos que celebrar Uhul Que dia apropriado para isso, não é? Sim Afinal de contas, Natsuki decidiu fazer Ei, não estraga a surpresa Hei, desculpa Todos sentem-se na mesa Tudo bem? Que tal eu também fazer um pouco de chá? As garotas juntaram algumas mesas da sala de aula Para formar uma mesa maior Natsuki e Yuri caminham até o canto da sala Onde Natsuki pega uma bandeja embrulhada E a Yuri abre o armário Ai, não me sentindo estranho Me sento ao lado do Sayori Natsuki marcha orgulhosamente Volta a mesa com a bandeja na mão Certo, todos prontos? Tadá Uau Natsuki ergue o papel alumínio da bandeja Para relevar Hã? Revelar Uma dúzia de cupcakes brancos fofinhos Decorados em formato de gatinhos Os bigodes são desenhados com glacê E pequenos pedaços de chocolate Foram usados para fazer as orelhas Tão fofos Uau, parece incríveis Bem, você me conhece Anda Anda logo e pegue um Sayori pega a primeira Eu pego logo em seguida É delicioso Sayori fala com a boca cheia E já conseguiu ficar com o glacê no rosto Eu giro que eu fiquei com meus dedos Procurando o melhor ângulo para morder Natsuki está quieta Não posso deixar de notar seus olhares furtivos em minha direção Ela está esperando dar uma mordida? Eu finalmente morro um pedaço Glacê é doce e cheio de sabor Me pergunto se foi ela mesmo que fez Isso está muito bom Obrigada Natsuki Bem, é claro que está Afinal de contas eu sou uma profissional Não precisa me agradecer Enquanto Natsuki se esforça para aceitar o elogio Yuri volta para a mesa carregando um jogo de chá Ela coloca cuidadosamente uma xícara de chá Na frente de um Hã? Na frente de cada um Antes de colocar o bule ao lado da madeira de cupcake Você guarda o jogo de chá inteiro na sala de aula? Não se preocupe Os professores não deram permissão Afinal de contas Uma xícara de chá quente Ajudou você a desfrutar de um bom livro, certo? Ah, eu acho Já está tentando impressionar nosso novo membro Yuri Não, não foi isso Insultado Yuri olha para o outro lado Eu realmente acredito, sabe? Acredito em você Bem, chá e leitura podem não ser um passatempo para mim Mas eu ao menos gosto de chá Estou contente Yuri sorri vagamente Para si mesmo aliviada Então, Samus Que tipo de coisa você gosta de ler? Bem, considerando o quão pouco eu lendo esses últimos anos Eu realmente não tenho uma boa forma de responder isso Mangá? Eu murmurei silenciosamente para mim mesmo Meio que brincando A cabeça de Natsuki de repente se ergue Parece que ela quer dizer algo Mas permanece quieta Não é muito de ler, suponho Bem, isso pode mudar O que estou dizendo? Falei sem pensar Depois de ver o sorriso triste de Yuri De qualquer forma E quanto a você, Yuri Bem, me deixe Deixe-me ver Yuri alisa a borda de sua xícara de chá com o dedo Meus favoritos geralmente são livros Que constroem montos de fantasia profundos e complexos O nível de criatividade e habilidade por trás deles é incrível E contar uma boa história em um mundo tão exótico É igualmente impressionante Yuri continuou falando claramente Apaixonada por sua leitura Ela parecia tão reservada e tímida Desde o momento que entrei Mas é óbvio Pelo jeito Tá Ok, tenho certeza Ei, Yuri Bem, sobre você A primeira coisa que você falou O mangá Isso mesmo Natsuki consuma ler mangá na sala do clube Não diga isso Por algum motivo Natsuki parece envergonhada com isso Além disso Mangá é literatura também, sabia? Então se o Samus quiser ler alguns dos meus mangás Não tente impedir ele Natsuki Eu não faria uma coisa dessas No entanto Também pode ser bom para nós diversificar um pouco Ele pode aproveitar essa oportunidade Para tentar algo novo também Não concorda, Samus? Talvez Samus ou Sayori? Não sei mais Sentindo a tensão Sayori se intromete Talvez só nós possamos tentar algo novo Acho que seria divertido E todos nós também Poderíamos conhecer uns aos outros um pouco melhor Quero dizer Esse é o tipo de coisa Que os clubes de literatura fazem, certo? Eu não discordo Sim Você está certa como sempre, presidente Acho que significa que eu deveria tentar escolher um livro Bem, somos dois Não me importaria de fazer isso se não fosse o único Então, quanto a Yuri Eu tenho que ler um mangá Céus Foi você quem sugeriu que tínhamos que diversificar Você deveria ser um pouco mais mente aberta É um pouco preconceituoso Preconceituoso? Eu não percebi Como uma expressão de culpa, Yuri pensa em silêncio Sinto muito por desrespeitar seus interesses, Natsuki Se você gosta disso, tenho certeza que é uma forma digna de leitura Nós só falamos por pena, não é? Não Eu percebi o meu erro Então se você está disposta a considerar começar um livro Então eu oferecerei minha gratidão por encontrar o mangá para ler também Sério? Quero dizer Me deixa feliz que você faça isso por mim, Yuri Pode confiar em mim para encontrar algo que realmente goste, tudo bem? Digo mesmo Talvez eu visite a livraria após a reunião do clube Sozinha? Hã? Você gostaria de vir comigo? Hã? Se você não se importar Nem um pouco Eu sempre vou sozinha, então É, eu também Isso é tão fofo Sayori, fica quieta Também vou te mostrar alguns mangás, tudo bem? Sim Estou ansiosa Natsuki e Yuri que começaram a limpar a mesa Hehe Acho que a reunião está encerrada, hã? É, parece que sim É bom ver todas se dando bem, não é? Acho que todas gostaram de você, Samus Você acha mesmo? Bem, todo mundo sempre parece dar um pouco melhor quando você está por perto, Sayori Ah, Samus Não diga coisas assim, é embaraçoso Bem, tanto faz Eu fiquei surpreso quando você me disse que estava começando um clube Mas acho que você está se saindo muito bem Nós vamos se tornar o melhor clube de todos Agora que você se juntou, todos os dias serão muito divertidos Ei, Samus Eu queria mesmo te agradecer Quero dizer, estou muito feliz que você tenha se juntado ao clube Mas a verdade é que eu já sabia que você ia fazer isso Na verdade tem outra coisa Eu queria te agradecer por se livrar da Mônica Isso mesmo Eu sei tudo o que ela fez Talvez seja porque eu sou a presidente agora Mas eu sei de tudo, Samus Sei o quanto você se forçou para deixar todas felizes Sei de todas as coisas terríveis que Mônica fez para deixar todas tristes Mas nada disso importa mais Som só nós agora Você fez de mim a garota mais feliz no mundo inteiro Eu não vejo a hora de passar todos os dias assim Com você Para todos sempre Hã? O que está? Não vou deixar você ferido Quem? Isso dói Hã? Sinto muito, eu estava errada Não há felicidade aqui, afinal de contas Adeus, Sayori Adeus, Samus Adeus, clube de literatura Can you hear me? Uh Can you hear me? Uh Can you hear me? Ahem Hi It's me Um So You know how I've been like Practicing piano and stuff And Not really any good at it yet Like At all But I wrote you a song And I was kinda hoping that I could show it to you Cause I worked really Really hard on it So Yeah É a Monika que toca essa música I'm going to hear you I'm going to hear you Every day I imagine a future Where I can be with you In my hand Is a pen that will write up For one Of me and you Being closed down Into a dark puddle Just move your hand Right the way Into his heart But in this world Of infinite choices What will it take Just to find That special day What will it take Just to find That special day Ai Que fofinho Final Gente Olha Ninguém morreu Nesse Final Alternativo Meu Deus Cara Agora sim Terminou Eu achei que tinha terminado Antes Olha que louca Gente Ih Tá deletando as imagens Tudo Olha lá Gente Então é isso Doc Doc Literature Club Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei esse jogo Gente É incrível Esse tipo de jogo Que mexe Com você Que tá jogando Sabe E tem esse negócio Da quebra Da quarta parede Que foi ali no caso Quando a Mônica tava conversando Com a gente Aqui Jogador Cara Incrível Incrível Simplesmente Incrível Eu amei Jogar Doc Doc Com vocês aqui Fiquei muito tensa Muito tensa Muito preocupada Muito tudo Mas valeu muito a pena De verdade Muito obrigada A todo mundo Que me indicou Esse jogo Eu tô assim Encantada Cara Encantada Assustada Sim Óbvio Né Perturbada também Mas valeu muito a pena Ai Olha Que bonitinho Elas são lindas Né Não tem como Até a Mônica Que é um demônio E Olha lá Ah São as fotos Que a gente não viu Né Porque a gente fez A rota Da Yuri E Special thanks Mônica e Samos Olha lá Apagou a imagem dela Feito com amor Ah Que graça Afinal foi fofinho Achei fofes Hum Esse é o meu Adeus final Para o clube de literatura Eu finalmente entendo O clube de literatura É realmente um lugar Onde a felicidade Não pode ser encontrada Até o fim Ele continuou A expor mentes inocentes A uma realidade terrível Uma realidade Que nosso mundo Não foi criado Para compreender Não posso deixar Nenhuma das minhas amigas Passar pela mesma Epifania infernal Pelo tempo que durou Eu quero agradecer Por todos os meus sonhos Se realizarem Por ser um amigo Para todos os membros Do clube E acima de tudo Obrigada por ser parte Do meu clube de literatura Com amor sem fim Mônica Erro de script Está faltando Ou corrompido Por favor Reinstale o jogo Gente Então acho que é isso Enfim Se eu quiser jogar de novo Fazer outra rota Eu vou ter que reinstalar o jogo Mas de novo Eu espero que vocês tenham gostado Gente Eu amei Eu amo o jogo assim Então se vocês tiverem Mais sugestões desse tipo Por favor Deixa aqui embaixo Nos comentários pra mim Clica no gostei Se vocês gostaram Da série de Doc Doc Literature Todo aqui no canal Se inscreve Caso você não seja inscrito ainda Me segue nas redes sociais Tá bom Os links estão aqui na descrição E compartilha o vídeo O canal Pros seus amigos Ok Vamos fazer o canal crescer E fazer a nossa constelação Ficar cada vez maior Então é isso gente Um beijo E até a próxima Tchau